DJ Lenilson na fita, o bagulho é doido Ela gosta de fuder comigo, bandida perversa Gosta de sarrar na peça, sabe que nós não presta Então vem sentar pra Austrália, que maceta e não te deixa triste Senta pra bandido e realiza seu fetiche Bigode fininho, todo tatuado, cara de bandido Sei que tu se amarra, o cupido falou que gosta do perigo Mas entre quatro paredes, tu vai ganhar o que você mais gosta Tapa na raba, puxão de cabelo, marola do peixe, senta na piroca Toma de quatro, toma de lado, e nós nunca fica apaixonado Só bandido treinado, e na safada, nós mete o saco Toma de quatro, toma de lado, e nós nunca fica apaixonado Soldado preparado, e na bandida é vapo, vapo Sei que tu gosta, né? Então mama safada Vou bater com o pau na sua cara, vê se não fica apaixonado Sei que tu gosta, né? Então toma bandida Na hidromassagem, olha que viagem, fazendo homenagem Fudendo essa amiga, sei que tu gosta, né? Então mama safada, vou bater com o pau na sua cara Vê se não fica apaixonado Sei que tu gosta, né? Então toma bandida Você precisa ser capelada, lanchei do lado E toma lipica, toma lipica, toma lipica, toma lipica, toma lipica Em toda comunidade, em toda favela que você encostar Você vai escutar o vulgo do homem É ele mesmo, porra DJ Lenilson 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 DJ Lenilson